Scrappos de Jó, jogavam cachanga Tira as mãos, deixa ficar Eu queria cantar a música de Sete Lourdes, hein? Também, né? Eu não sei como é isso. Zing, zing, zá! Zing, zing, zing. Venha para o nosso happy hour! A gente tá trabalhando pesado esperando você aqui, não é? Literalmente! Na verdade, é que você não vai ao vivo, então vai ter que ser... Você que veio, obrigado! Ei! A gente tá abrindo a casa da Publish News hoje, eu e Maju, a gente tá de anfitrião hoje. E o que a gente teve hoje, Maju? A gente hoje tá tendo happy hour de abertura da Metaboots, onde eles tão revelando o logo novo deles, a identidade nova deles. Olha que um, a Metaboots, nosso parceiro desde a primeira casa da Publish News. E eles tão aqui. E a casa tá, ó, cheia! Tão aí, começando, né? Vamos lá, até domingo! Tchau! 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 A gente começa a ir embora, a gente começa a ir embora, mas não chega a mim. A volta, a elevação, a imagem, o atismo, o ritmo. Esses players que não saem desse padrão oficial, mas temos menos, menos, 3 grandes players, no local de criado, a batida é sempre. A experiência dentro do mercado do editorial No nosso caso, o Sesc Falando daquele público que recorre aos livros por Brasil Tem vários pesquisadores que já falam sobre isso Mas também retrasa a leitura do Brasil Dá bastante coisa A maioria das pessoas não conseguem ter uma projeção tão... Eu falei de você Elas estão bem crescendo Você vê que a gente vai caminhar pra ir A livraria física vai ser um espaço de curadoria Um espaço que vai continuar sendo relevante Mas não... Já é, Rafael A gente está fazendo hoje o lançamento da campanha de financiamento coletivo pelo Catarse Do meu livro Sem nomes da edição no Brasil A gente vai perfilar 100 pessoas que foram fundamentais pra indústria do livro tal qual a gente conhece ela hoje Isso desde o século XVIII até agora E eu estou super feliz que vocês estejam aqui O livro ele sai pela oficina Raquel que é da Raquel Menezes que está aqui do meu lado Com previsão pra ficar pronto em dezembro Espero conseguir até lá Vou conseguir né Raquel? Tá bom Ali atrás a gente tem um banner com o QR Code e com o endereço do Catarse Onde vocês podem já comprar a cota Tem cota de um livro, dois, dez livros, cinquenta livros Pode comprar cinquenta, gente Valeu, seu apoio está sendo processado Quando a gente pensou nesse projeto Falei, olha, acho que ao invés de eu fazer o Léo É o nome perfeito pra fazer isso Podem sentar e ficarem à vontade Tem mais microfone aí atrás Basicamente eu sou uma autora independente Se você sai Bom dia, meu nome é Felipe Sari Eu estou com ele, mas é porque eu fui a única editora que eu não conheço Sim, maravilhoso Você tá com certeza Eu sei 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 Tchau. Tchau. E botando uma música bem alta tentando atrapalhar e fazendo os apoiadores, seja de governo atual ou de Sérgio Moro, enfim, vamos do outro lado. E botando uma música bem alta tentando atrapalhar e fazer os apoiadores, seja de governo atual ou de Sérgio Moro. E botando uma música bem alta tentando atrapalhar e fazer os apoiadores, seja de governo atual ou de Sérgio Moro. A Maricê acabou um pouco, mas aterrou de novo, por causa disso tem pessoas daqui, mas na realidade acho que a gente está questionando o que os animais estão no mundo de mim. Eu só queria dizer então o seguinte, o que está acontecendo, é isso. Aconteceu nos Estados Unidos também, eles usaram redes digitais para articular a luta contra os direitos humanos. A gente nasceu como uma plataforma de audiolivro, mas hoje a gente disse que a gente é uma plataforma de entretenimento. E também tem um outro cara que eu acho que pode ser importante. O presidente do sindicato dos editores de línguas, é isso que é uma barra, né? O presidente também que é o carinho. O partido dele, eu acho que é um movimento. O movimento tá bom? Ainda. Toma, toma, caindo pra dentro. Só filmar aí, gente aberta. O importante é sempre colocar literatura e movimento. Entendeu? Bom dia, eu sou a Renata. Se nada disso funcionar, gente, ninguém aqui souber respostas, é só adquirir uma edição de A Bíblia dos Médiuns e Sensitivos, o guia definitivo para desenvolver os seus poderes paranormais, que aí nós vamos em frente. E aí a gente resolveu fazer essa mesa, que ficou bem séria. Eu sou a menos profissional daqui. Eu pretendo falar muito pouco. Bom, é o passado, o presente e o futuro do livro como objeto, como produção de literatura independente da comercialização. E aí nós vamos ter o mapa astral do livro. Eu toquei o desafio sem saber que ia ser tão divertido. Então, primeiro, Léo, muito obrigado. Em 7 de fevereiro de 1747, foi impresso o primeiro livro no Brasil. Nesse momento, o céu, mas ainda inexistente na mente dos homens, o ritmo flutuava lentamente nas águas profundas da constelação de Câncer. E agora a gente vai ouvir os especialistas em inovação e que estão pensando no futuro muito lá na frente. Cada vez mais a gente percebe que a questão da plataforma, se é objeto, se é virtual, não interessa para o público final. E todo tipo de inovação que está sendo refletível em outras áreas, como o surgimento do 5G, né? Então, daqui a dois anos, tudo isso aqui que a gente está falando vai estar totalmente diferente. Porque vai surgir uma coisa chamada de 5G que vai revolucionar a conexão no mundo todo. Então, quando algo acontece, eu fecho um contrato com o Leonardo e digo, o Leonardo, vamos fechar esse contrato. O Leonardo faz assim, ok, vamos fechar. A gente fecha esse contrato através de uma região de seu blockchain, os blocos, e simplesmente está feito. Isso está lá, é impossível de ser alterado, a não ser que você tenha o domínio global da rede de computadores que estão desloídos no blockchain. Essa ideia de montar a livraria na Casa Publish News, como é que foi? Nós fomos convidados para a casa, para participar, e aí veio a ideia pela Thalita, que queria ter um ponto de venda avançado como comendador. Aí pegamos os estoques e os melhores livros da comendador, colocamos em três carros e trouxemos aqui para Paraty. O resultado está sendo muito positivo, porque a Thalita fez um acervo focado no público que está aqui em Paraty. E sem contar os lançamentos, que estão sendo assim muito, muito positivos para a livraria. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, sim, valeu a pena no passado, sim, valeu a pena nesse ano. Essa casa é muito mais interessante até fisicamente do que a casa anterior. Ela é maior, ela é mais ampla, ela dá um espaço para as pessoas. Houve uma frequência maior esse ano também de pessoas na casa, dentro da casa. Então isso ajuda bastante a gente. A gente atendeu, sim, uma quantidade, acho que razoável, maior do que o ano passado, de pessoas que quiseram e tiveram interessadas na autopublicação e que eventualmente vão sair negócios. Mas mais importante do que isso, a gente fez os autores felizes, né? Quer dizer, a gente trouxe os autores de autopublicação para cá. Eles se apresentaram numa mesa, outro noutra mesa. Eles adoraram estar aqui na Flip, adoraram estar aqui nessa casa, que é bonita, representativa, felizes. Então isso é o nosso papel principal, quer dizer, deixar o autor feliz. E ainda teve um terceiro ponto interessante também, que é a parte institucional, até um pouco que eu diria corporativa, que é o contato com as pessoas do mercado. Eu quero que as pessoas do mercado vão reconhecendo cada vez mais a editora Labrador como uma editora no nicho, do jeito que ela trabalha. Não estou dizendo melhor ou pior, apenas diferente é o nosso jeito de autopublicação premium, que as pessoas vão entendendo o que a gente faz. Você está gravando. Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. E vamos falar aqui todo dia de parte das notícias do mercado editorial e livreiro. Esse é o programa do dia 16 de julho, gravado no dia 13. E é o terceiro gravado aonde, gente? Em Pará, 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 Pará-Ti. O que você é e o que você faz na fila do pão? Ah, estou aqui no Publish News, na casa da Publish News, fazendo o quê? O podcast e todo o conteúdo em áudio que será disponibilizado no futuro para as pessoas ouvirem dessas mesas fantásticas que aconteceram aqui e ainda acontecerão. Que bom que eu não recebi a pergunta de quem eu sou, porque eu não gosto dessa pergunta. Mas o que você é? Quem você é, Majora? Não, está todo mundo falando quem é. A pior pergunta que alguém pode fazer em uma entrevista de emprego. É absolutamente péssima. Lucília, tem 23 livros publicados. Estou correto? Sim. 23 livros publicados. E o Outono, que é a pauta da nossa conversa aqui hoje, é o seu primeiro romance, né? Isso. O primeiro romance para a luz. Tem dois livros técnicos para professores de português. Eu queria destacar um outro evento, que na verdade é o Novo Natal, né? Que é a Black Friday. Então, ele tem trazido muitas vezes, ele tem antecipado o Natal. Os alunos saem da faculdade, que é a ponta dos cortes, ou os alunos que conseguem se manter na universidade, mas a promover as alternativas de adquirir esse livro. Então, ele aprende hoje pelo YouTube. Isso mudou o processo cognitivo de forma que o conteúdo impresso, escrito, produzido para universitários, todo mundo, seu dever, não diz mais respeito para eles. Quando ele não entendeu uma coisa em anatomia, ele não vai no Sobota, no Atos de Anatomia. Ele vai onde? No YouTube. Oi, eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as ideias panificadas. Eu sou a Larissa Calconi. Eu sou publisher da Primavera Editorial. Estou no mercado de há sete anos, quase. E além da Primavera Editorial, eu tenho um estúdio que presta serviço para outras editoras, que é o Editoriano do Nubiro. Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Herrara. Talvez vocês conheçam minha voz, se vocês ouvem o podcast do Povist News. Bom, vamos começar então a falar sobre o livro. Para quem não conhece a história do livro, basicamente ele fala, está no subtítulo dele, né? O que os homens precisam saber e as mulheres têm a dizer sobre trabalharem juntos? O que os homens precisam saber e as mulheres têm a dizer sobre trabalharem juntos? O que os homens precisam saber e as mulheres têm a dizer sobre trabalharem juntos? Acabou. Acabou. Mais uma flip aí no fim da Casa Primavera News. Esse ano com vários parceiros, ainda mais programação do que a gente já teve nos outros anos. A gente subiu de 15 a 18 mesas realizadas na casa, todas com um público super presente, super, tipo, alegre, compartilhando esses bons momentos com a gente e com os nossos happy hours, assistindo as nossas mesas. Foi maravilhoso. Ano que vem, quem sabe, estaremos na mesma casa, né? Primeira vez que o Povist News pretende ficar na mesma casa. Um, dois, três, 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 Trim, três, 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 três,